Vamos lá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma live dos 40 anos de Lago B. Dessa vez, super especial da banda que eu toco há 40 anos. Esse ano vamos comemorar 40 anos de banda, é o Ira. Em 1981, nos reunimos para tocar num festival na Pontifícia Universidade Católica. Juntamos amigos, ainda sem nome, o baixista, nosso saudoso Adilson, batizou a banda que ele ia tocar também, como baixista, de Ira. E desde então, são muitos discos, muitas histórias e um repertório muito grande de muitas músicas. Boa parte delas eu que compus, mas tem músicas muito importantes de todos os integrantes da banda. E queria dedicar a todos eles, começando pela formação atual, com o Johnny, com o Evaristo. O Johnny no baixo, o Evaristo. O Daniel Scanduja também participou no baixo, quando o Johnny tocava teclado. E uma formação que foi de 85 até 2007, com o André Young na bateria, com o Ricardo Gaspa no baixo. Antes tocou o Dino, Dino no baixo. Charles Gavan na bateria. Um pouquinho antes, tocou o Vitor Leite na bateria. O Adilson, o que batizou a banda, no baixo. Fábio Scattoni também, que foi um amigo meu, que serviu o Exército comigo. É um amigo de adolescência, também tocou bateria. Todos o pessoal, como juntos comigo e com o Nasi, formamos o Ira nesses 40 anos. E esse é um especial, com algumas músicas que eu selecionei para vocês aqui. De todo o meu passado, próximas recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Nessa vida é passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você Algumas músicas do Ira São originárias De uma banda anterior ao Ira Uma banda que eu formei em 77 Uma da Subúrbio E essa música que eu vou tocar É dessa fase Vou primeiro só pegar uma aguinha A música se chama Uma saída Não vou mais gritar Que te amo Nem vou mais pensar Se te quero Se você pretende Que eu seja O futuro da nação Nem chegue perto Pois eu não sou isso não Pois eu não sou isso não Não vou lhe agradar Eu não quero Nem lhe sustentar Eu espero Que você me entenda Isso eu quero Vou rasgar toda a gravata Vou viver na praia Se quiser vem a mulher Se quiser vem a mulher Não vou mais cortar Sua grama Nem vou acatar Tua trama E os homens que se julgam espertos Vão ficar tão engraçados Atrás de suas mesas Eu vou me sentir tão bem Que vou me sentir tão bem Tão bem Também Também Eu vou me sentir muito feliz E meu amor E meu amor Não vou mais cortar sua grama Nem vou acatar sua trama E os homens que se jogam espertos Vão ficar tão engraçados Atrás de suas mesas E eu vou me sentir tão bem Que eu vou me sentir tão bem Também 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 E eu vou me sentir tão engraçado Saída Núcleo base Meu amor eu sinto muito Muito, muito, muito mais ouído Pois é tarde, é muito tarde E eu preciso ir embora Sinto muito meu amor Mas acho que já vou andando Amanhã Acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você Mas acho que já vou andando Outro dia pode ser Mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir Não queria minha lista Eu quero lutar Mas não com essa farda Eu tentei fugir Não queria minha lista Eu quero lutar Mas não com essa farda E já está ficando tarde Eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia E aí estou me transportando Você pensa que sou louco Mas estou só delirando Você pensa que sou louco Mas estou só te olhando Lá, lá, lá Lá, 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 lá Eu tentei fugir Não queria minha lista Eu quero lutar Mas não com essa farda Eu tentei fugir Não queria minha lista Eu quero lutar Mas não com essa farda 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 Valeu Agora uma das músicas mais populares do Ira Envelheço na cidade Não com essa farda Mas não com essa farda Mas não com essa farda Mais um ano que se passa Mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade Envelheço na cidade Sua vida é jogo rápido Para mim ou pra você Mais um ano que se passa Eu não sei o que fazer Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Me envelheço na cidade Me envelheço na cidade Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário As garotas desfilando Os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Me envelheço na cidade Feliz aniversário La 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 Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para amanhã ou pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Me mereço na cidade Feliz aniversário Me mereço na cidade Feliz aniversário Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a refletir Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se eu te canto essa canção O que cantarei depois Canta depois Se eu te canto essa canção Se eu te canto essa canção Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se eu te canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o seu filho Se eu te canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Cantar depois? Só depois de muito tempo Comecei a entender Nos meus dias de paz Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Tico ou eu Ainda jovem Passando por cima de tudo Se eu te canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois? Cantar depois? Cantar depois? Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se eu te canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois? O que? Esse foi Dias de Luta. Essa próxima música é também do nosso primeiro disco do Mudança de Comportamento, mas era uma música que já havia sido tocada já na formação anterior a esse disco. Eu acho que talvez essa música também era do Suburgo também, não tenho certeza. Como os ponteiros de um relógio. Mudança de Comportamento Uma solidão que corre dentro Um medo de ser o que não sou Um grito de criança nascida Ondas intermináveis, sequências, cada onda é uma fase vivida Recordações de coisas más, situações desagradáveis, situações já sentidas. No começo é uma sensação, depois o corpo se duplica com os ponteiros de um relógio. Fugir até encontrar o outro, agora não existe mais corpo, agora não existe mais nada, somente a dor, somente a dor, somente a dor, vontade de viver, somente a duvidão, somente a saudade. Somente a solidão, somente a saudade. Como os ponteiros de um relógio. E teve uma transformação na banda a partir de 85, em janeiro de 85, na verdade. O Chávez saiu da banda. Tivemos uma reunião, eu e o Nasi, resolvemos seguir em frente com uma outra formação. O Dino, nosso baixista, estava estudando, estava no meio de, estava muito dedicado ao seu trabalho, ele acabou se formando, virando um grande professor. E nós seguimos em frente com uma outra formação, aí com o André Young, na bateria, e o Ricardo Gaspar, no baixo. E para marcar bem essa mudança, a gente batizou o nosso primeiro disco nessa formação de mudança de comportamento. Essa música que a gente vai tocar, que a gente, eu, vou tocar pra vocês. Aqui estou eu sozinho com o tempo, o tempo que você me pediu. Uma delicada lembrança, branca neve que nunca senti. Solidão me deixe forte, talvez resolva meus problemas. Eu morreria por você, na guerra ou na paz. Eu morreria por você, sem saber como sou capaz. Aqui estou eu sozinho com o tempo, o tempo que você me pediu. Isso é orgulho do passado, isso é orgulho do passado, um presente pra você. Uma delicada lembrança, branca neve que nunca senti. Solidão me deixe forte, talvez resolva meus problemas. Eu morreria por você, na guerra ou na paz. Eu morreria por você, sem saber do que sou capaz. Eu morreria por você, sem saber do que sou capaz. Eu morreria por você, sem saber do que sou capaz. Eu morreria por você, sem saber do que sou capaz. Eu morreria por você, sem saber do que sou capaz. Eu morreria por você, sem saber do que sou capaz. Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber do que sou capaz Papá, papá, papá Essa próxima música que eu vou cantar pra vocês É do último disco do Ira Desse disco que nós lançamos no ano passado Chamado Ira Sem exclamação Uma das poucas músicas que eu canto no repertório do Ira Acho que tem umas 5, 6 músicas Acho que eu faço a voz principal Mas eu adoro fazer backing vocals Mas essa música especialmente Eu cantei pra vocês todos A música Mulheres à Frente da Tropa O som Os gritos das ruas Os gritos das ruas Tremem os corpos Tremem os corpos Na Frente da Tropa Jovens, mulheres, adolescentes Lutam por todos Lutam por todos Até os descrentes Imóveis ficamos Sem reação Somente nos restam Somente nos restam Os calos das mãos Mulheres A frente da tropa Mulheres A frente da tropa A frente da tropa A frente da tropa Aê, 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 aê Aê, aê, aê Elas não temem o covarde opressor Elas não fogem do perigo da dor Pontas de lança da revolução Dedico a vocês Essa canção Mulheres A frente da tropa 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 Mulheres Aê, aê, aê Ouçam Os gritos das ruas A frente da tropa na época de 84, uma influência muito grande do pós-punk, uma época que eu também tocava com Smack, com Mercenárias. Tinha uma cena muito interessante de muitas músicas em tons menores fugir um pouco daquela coisa meio divertida do rock em Mi Maior, La Maior. Essa é uma música que tem bem essa marcação. A minha cachorra também concorda comigo. Poder, Sorriso e Fama. Estou aprendendo muito, confiando nas pessoas. Um tiro pelas costas, poder, Sorriso e Fama. Estou aprendendo muito, confiando nas pessoas. Um tiro pelas costas, ter sorriso e fama. Ando fugindo pelas ruas, mas alguém me vê na televisão. Depois que deixei a minha rua, um tiro pelas costas. Estou aprendendo muito, confiando nas pessoas. Estou sofrendo muito, rependo, fico sóbrio Ninguém sabe o que sinto, olho para o espelho Estou sofrendo muito, rependo, fico sóbrio Ninguém sabe o que sinto, olho para o espelho Ando fugindo pelas ruas, mas alguém vê na televisão Ninguém sabe o que sinto, olho para o espelho Vejo poder, sorriso, fama Poder, sorriso, lama Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, lama Poder, sorriso, fama Agora, uma música que foi gravada especialmente Foi composta especialmente pelo acústico do Ira Acústico MTV Faz muito tempo que eu não toco essa música Força de sensibilidade Por entre ruas, entre carros e placas Luzes, cheiros e toques Eu sou um poço De sensibilidade Te buscando na cidade Eu sou um poço De sensibilidade Entre veludos e setinhos Fantasias e brinquedos Desejos e um certo medo Cheiros e toques Eu sou um poço De sensibilidade Te buscando na cidade Eu sou um poço De sensibilidade La, 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 la La, 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 la O seu sorriso Em meu dia a dia Sua palavra Em meu vocabulário Minha professora Eu aprendi tudo errado Te buscando na cidade Perto de ti Eu sou um poço De felicidade Com seu nariz Furando o vento Com um certo ar De autoridade Eu fico louco Louco de saudade Sou um cara afortunado Perto de ti Eu sou um poço De sensibilidade Eu sou um poço A próxima música Também é uma música Que há muito tempo Que eu não toco Vamos ver se ela sai Direitinho Superficial como um espinho Superficial como um espinho Me deixou aqui sozinho Ferido no coração Ferido no coração E eu virei esta pequena ilha E eu virei esta pequena ilha Cercada por concreto Calado Calado e tão só Vou virando essa pequena ilha Vou virando essa pequena ilha E eu virei esta pequena ilha E eu virei esta pequena ilha Superficial como um espinho Me deixou aqui sozinho Ferido no coração E eu virei essa pequena ilha Secada por concreto Calado e tão só E muito louca é sua caretice E equilibrada a sua insensatez E admirava a sua intolerância Mas não posso perder mais meu tempo Bye, bye Adeus Foi isso aí pessoal De poeta que perdemos Como tantas pessoas que foram embora Tão recentemente Ciro Pessoa A música se chama Sonhando Uma música que o Ira quase gravou E todo mundo pergunta Por que a gente não gravou essa música? Ela é cara da banda Andava só por essas ruas As noites frias de garoa Sonhando com uma garota Que me desse o seu calor Andava sonhando Andava, andava, andava Andava, 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 andava Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Todos os dias eu sentia que ia ter você comigo Andava sonhando Andava sonhando Andava, andava, andava Sonhando 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 Corria pelas avenidas No meu carro ao luar Ouvindo as canções Que o rádio não parava de tocar Sonhava Sonhando Andava Sonhando Sonhando Andava, andava Sonhando 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 Com você A CIDADE NO BRASIL Quinta, sexta, sábado e domingo Todos os dias eu sentia que ia ter você comigo Andava sonhando, sonhando Andava, andava sonhando, sonhando Andava, andava, andava Corria pelas avenidas no meu carro Ao luar Ouvindo as canções do rádio Não parava de tocar Andava sonhando, sonhando Andava, andava sonhando, sonhando Andava, andava, andava La, 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 la Amém. Amém.